O último ponto relevante nessa introdução sobre escoamento superficial diz respeito à questão da classificação das cheias, que vai nos servir basicamente para que nós possamos visitar alguns conceitos, entender alguns processos. Então vamos lá. Então a gente vai ter aqui nosso hidrograma ou hidrógrafa, que é exatamente como a vazão se comporta com o tempo. E a gente vai ter aqui basicamente quatro tipos de cheias. Então vai existir, por exemplo, uma cheia do tipo zero, onde não há escoamento superficial e também não houve uma alimentação do escoamento subterrâneo. Então essa aqui não tem cheia. Você vai ter a precipitação. Basicamente toda a precipitação que acontecer, a intensidade de chuva é menor do que a taxa de infiltração. Ou seja, nós não vamos ter nenhum escoamento superficial direto. E essa quantidade de água que precipitou e que infiltrou é menor do que o déficit de umidade do solo. Ou seja, aqui não houve saturação do solo. Se não há saturação do solo, não vai ter escoamento de base. Então se não tem escoamento superficial direto e nem tem escoamento de base, não há um aumento no escoamento do rinho. O segundo tipo de cheia é quando a intensidade de chuva é menor do que a capacidade, a taxa de infiltração. Então se acontece isso, mas a chuva ocorrida, o total de chuva ocorrida é maior do que o déficit de umidade. Então a gente vai ter aqui um escoamento, uma alimentação do aquífero. Então a alimentação do aquífero que se traduzirá depois em um aumento do escoamento de base. E devido a intensidade de chuva ser menor do que a taxa de infiltração, não há nenhum escoamento superficial direto. Então só há um aumento da água no subsolo e consequentemente um escoamento devido ao aumento do escoamento de base. Um outro tipo de cheia, que é a cheia do tipo 2, você tem a precipitação, onde você vai ter a intensidade de chuva maior do que a taxa de infiltração máxima, ou seja, a capacidade de infiltração. Se isso acontece, o que nós vamos ter? Nós vamos ter aquele escoamento do tipo Hortoniano. Então vamos ter um escoamento superficial direto e esse escoamento superficial direto vai ser igual à precipitação efetiva. E uma parcela da água então infiltra, é se essa parcela da água que infiltrar for menor do que o déficit de umidade do solo, não vai ter um aumento no escoamento de base. Então aqui nós vamos ter um aumento do escoamento basicamente no rio, basicamente devido ao aumento do escoamento superficial direto. E o tipo 3 de cheia é quando a intensidade de chuva é maior do que a capacidade de infiltração, e com isso vamos ter um escoamento superficial igual à precipitação efetiva. E a gente vai ter também que o total de água infiltrado é maior do que o déficit de umidade, ou seja, teremos um aumento do nível do lençol freático. Com isso, nós vamos ter aqui um acréscimo no escoamento de base. Então a gente vai ter aqui nesse caso um acréscimo no escoamento, devido ao aumento do escoamento de base e devido ao escoamento superficial direto, e esse é uma cheia do tipo 3. Então esse esquema é interessante para que nós possamos analisar o comportamento das cheias, do ponto de vista esquemático e mais conceitual. Entendermos então aí as possibilidades que há de composição entre o escoamento superficial direto e o escoamento de base, e como essas composições interferem na formação do hidrograma de uma determinada seção fluvial. A mesma figura, de forma expandida. E fim. Então aqui nós encerramos essa primeira parte da discussão sobre escoamento superficial, que é uma apresentação geral da base conceitual.